Comigo é assim, laparada, 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 laparada Com o M1 é assim, laparada, laparada, laparada Com você é só assim, é só like, like, like Fala minha rapaziada, hoje irei mostrar pra vocês a história de uma das maiores bandas de arrochadeira A banda Blitz que fez um grande sucesso no ano de 2013, 2014 Com a música Lapada e entre outras músicas E você que está chegando agora, eu gostaria que você deixasse seu like, se inscrevesse no canal E ativasse as modificações que é pra você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal Então roda a vinheta e vamos ao vídeo Comigo é assim, laparada, 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 laparada Comigo é assim, laparada, 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 laparada E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Se você for chegando agora, se inscreva no canal e ative as notificações Que é pra você ficar por dentro de tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira Hoje você vai conhecer a verdadeira história da banda Blitz Que ficou conhecida em toda a Bahia e em todo o Nordeste Brasileiro Então, vamos que vamos, deixa o like e tamo junto Então pai, pra você que não conhece A banda Blitz surgiu no ano de 2011 na cidade de Bicuí, na Bahia A banda antes de se chamar a banda Blitz, chamava-se Baby Doll de Madame Daí Paulo Produções comprou a banda e ela passa a se chamar a Blitz E em sua primeira formação, a banda tinha no vocal nada mais nada menos Que Neto, que foi vocalista da banda Gasparzinho e ficou bastante conhecido no ano de 2013 Onde ele ficou na banda por cerca de um ano Oh chama, me chama, oh chama, me chama Oh, me chama, me chama, me chama Oh, chama, me chama Olha, me chama pra quebrar Música Vai, 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 Olivia Balito Vai, 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 vai Vai, vai, vai Em todo o castigo Vai, vai, Olivia Balito Música E em 2012, Neto recebe o convite para ser vocalista da banda Gaspazinho E quem assume o vocal da banda Blitz é Luan Jonathan, mais conhecido como Luan Lapada E na voz de Luan, a banda estoura com vários hits Inclusive a música Lapada, que é considerada por muitos uma das músicas mais tocadas na rochadeira E assim Luan ficou conhecido em toda a Bahia e em todo o Nordeste brasileiro Lapada, 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 lapada Comigo é assim, lapada, 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 lapada da velha Comigo é assim, jogou pra cima Baladeiro desbloqueado Eu tomo todas as que era as minas do meu lado Sou baladeiro raio desbloqueado Eu tomo todas as que era as minas do meu lado E tô comendo a água no meu carro Toque com biripop Quase a glória na bola E a gema é debaixo do jeque Gema, gema, gema debaixo do jeque Gema, gema, gema debaixo do jeque Gema, gema, gema Pois é rapaziada, que nostalgia né? Luan Jonathan canta demais E no dia 25 de abril de 2014 Por meio de suas redes sociais Luan anunciou sua saída da banda Onde segundo ele, o motivo de sua saída Foi que um colega de trabalho Estava usando o perfil fake para lhe defamar Pois é rapaziada E quem entra no vocal da banda É Elvis Style Onde ele gravou dois CD na banda Então vamos lá ver esse CD de Elvis Style Que eu sou poderoso Escute o que eu vou te falar Eu sou padrão E você quer invejar Quer saber o segredo do destino Demorou tudo bem, não faz mal Hoje tá te ensinando a pegada Tio, eu sou zoeira Tio, eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Tio, eu sou zoeira Tio, eu sou zoeira Eu pago de rico pra pegar interesseira Minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa Olha, me usa e abusa Minha boca tem mel O meu corpo tem açúcar Olha, me usa Pois é rapaziada Cantou também muito na Blitz E em 2016 Elvis sai da banda E cria a banda Turma do Solinho E agora está no projeto É o Brabo Se você quiser Olhar mais sobre a vida de Elvis É só pesquisar É o Brabo E em 2016 Como eu falei Elvis Style Sai da banda E adivinha Quem volta pra banda Pra alegria de todos os fãs Luan Laparda Pois é E em 2016 Ele volta mais uma vez Pra banda A Blitz Pois é minha rapaziada Mas como tudo não são flores Em 2017 Luan resolve sair da banda novamente Alguns fãs ficaram tristes Mas outros ficaram felizes Porque adivinha quem vem pra banda Danilo Santana E Danilo Santana Tá na banda Até hoje Tem várias músicas dele Muito top Então se você não se inscreveu no canal Se inscreve logo aí Antes de nós ver a música De Danilo Santana Cantando na banda A Blitz Então vamos lá Música Música Vixe que nostalgia né rapaziada Essas bandas fez parte da nossa infância né E nos trouxe uma alegria muito grande cara Ai se pudéssemos voltar ao tempo Mas como a gente não pode Então vamos ficar só na saudade no canal Emerson Easley Então esse foi um pouco da história da banda Blitz Eu espero que vocês tenham curtido cara Se curtiu dá o like, se inscreva no canal e ative as notificações E comenta aí também qual história que vocês querem que eu traga aqui no canal ok Muito obrigado rapaziada Deixa o like aqui pra tá ajudando ok Comenta também qual foi a música da banda Blitz que você gostou mais Ai comenta aí, comenta qualquer coisa aí Um abraço e até o próximo vídeo Tamo junto